O que é o Jogo Franco? E também em todas as plataformas digitais, o espaço aberto que a TV Câmara traz para você para falarmos do esporte amador da nossa cidade. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a primeira divisão do futebol amador, grandes jogos, seis jogos nessa sexta rodada. Tem também segunda divisão, tem o handball que venceu o Pinheiros, parece que já está virando uma rotina, mas o Edney traz as informações daqui a pouquinho para você. E, além disso, também tem o futsal. Depois de uma vitória contra o São José, acaba perdendo a partida contra o Cascavel. Faz parte, a Liga Nacional é complicada, é difícil, mas você vai ter todos os detalhes aqui. Pegar o alô dos nossos convidados, à minha direita, Edney Rovida. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jogo Franco, Edney. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço sempre a participação aqui. Muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando. Olha, falar só da rodada do futebol amador, rodadaça, que marcou a virada para o que seria a segunda metade da primeira fase, né? A gente não tem turno e retorno, são 11 jogos. Fechou a sexta rodada. Algumas coisas começam a se definir. Muito assunto para a gente hoje, Miguel. E é interessante esse campeonato porque são oito classificados, Alexandre Cardoso, à minha esquerda. Prazer em receber mais uma vez aqui, meu amigo. Grande abraço, Miguel. Abraço a você que está em casa acompanhando mais esse Jogo Franco aqui pela TV Câmara. Resultados importantes acontecendo nesse fim de semana. Mandantes venceram cinco jogos. O único que não venceu em casa foi o Ipanema, que segue invicto, mas sem vencer nos seus domínios. Vamos falar bastante sobre o futebol amador. Terceiro empate, é isso? Terceiro empate em casa. Sem maiores enrolações, melhores momentos de Vila São José e Água Quente. Roda! Vila São José com seis jogados. É o Bruninho, vai ganhar a grande área. A chance! Ele, Jorge! Jorge! Bate em cima do Té. Vai pular de cabeça o Ferganha lá dentro da grande área. Dominou o gol. A chance! E aí, legal demais. A sua companhia, a bola virada. Lá dentro de cabeça! G1! Escanteio para a equipe do Vila, aqui pelo lado esquerdo, me parece ali o Kaique. Vai colocar lá dentro de novo o Jorge! Estamos que estamos danada, hein? Todo mundo, todo gosto. É fera demais o Vitor. Alex vai tentando, joga de lado o Vitinho. Vai bater! Jorge! 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 Olha a chance! Dois, dupla marcação. Tocou no meio! Passou dele! Queijinho! A chance! Vai tocar atrás! O toque rápido! A chance! O Bruno do Bocão! Esse Bruninho, pelo amor de Deus, hein? Ele chega na linha de fundo, cruzamento! A bola chega aqui na linha de lado! A chance! Vila São Geraldo contra o União, gol do Jackson. Ipanema 1x1 com o Atlético CK, Renan e Chavinho. A bola vem cruzada, Lipe! Lipe brigar ali, o Robinho. Ficou com ele ali, o Vitor Alex, segurou! Tá marcando, tá segurando, fez o lado, a batida! Pássio defesa, essa foi a chance do cruzamento. O Salseiro lá dentro, a bola batida, tira a defesa. Vai sobrar no Vini, tem espaço! A batida com categoria, jogou pra fora, Chico! Internacional desconta mais uma vez com o William, camisa 20. A bola chega, Vitor Alex! Equipe do Chafariz, vem tocando ali o Fausto, tocou no meio. É o Vitor Alex no meio de todo mundo! Guardou! Tá com uma cação longa, a posição é legal! César Santiago tocou, Vitinho bateu, guardou! Será que vem hat-trick aí? Dá sozinho! Na cara do gol, tocou de lado, dá chance do gol, bateu, guardou! 3x0, Vila São José, um jogo divertido! A narração, você acompanhou aí, do Alexandre Cardoso, com os comentários de Eder Taino. Que legal! Esse é figura, hein? Esse conhece muito o futebol. Jogo interessante, jogo divertido. Vi o Lipe, vi o Jorge fazendo grandes defesas. Fala rapidamente pra gente o que você achou desse jogo, Alexandre. O Jorge foi um dos entrevistados ao final, foi eleito um dos melhores. Daqui a pouco nós vamos mostrar, foi um dos melhores em campo. A equipe do Vila São José com muito volume de jogo, Cururu, Vitinho, Vitor Alex, trocando passes na cara do Gol Toda Hora e a velocidade do Bruninho. Muitas oportunidades perdidas. Até a gente comentava aqui em off, poderia ter sido um 6x3 fácil, porque os goleiros trabalharam muito. E a brava equipe do Água Quente, que batalhou durante todo o jogo, na insistência de conseguir pelo menos o primeiro gol, pra dar aquele respiro no jogo, mas foi traído no final do segundo tempo e levou aí um segundo gol e desmontou de vez. Então, um 3x0, vitória justa da equipe do Vila São José, mas como eu disse e repito, poderia ter sido um 6x3 fácil, porque os goleiros trabalharam muito. Excelente goleiro Jorge e excelente goleiro Lipe à frente das suas equipes. Agora, Edney, 1x0 Vila São José, um pouco de enganação nesse placar, porque o segundo gol foi aos 48, o terceiro foi aos 49. Então, até o finalzinho do jogo, o Água Quente procurando empate. Não, Miguel, total, o placar definitivamente não diz o que foi o jogo. Esse é um dos raros jogos que a gente não tem como dar uma bola murcha aqui, não teve bola murcha nesse jogo. Vila São José precisava do resultado, jogando na frente da torcida, carga até o final, procurando o gol, fez 1x0, não exatamente no começo, ali, mais ou menos na metade do primeiro tempo, e continuou buscando garantir o resultado. Água Quente, por sua vez, não se entregou. O técnico fez as modificações. Técnico, aliás, que era o auxiliar, porque teve toda a comissão expulsa no último jogo, a Água Quente, depois da confusão que teve lá. Acontece no Amador também isso? Acontece. Acontece. Segue e continua. Acontece. E ele fez as modificações, o time continuou em cima, continuou também pressionando para buscar o empate, não desistiu. E o relógio foi chegando ao final no segundo tempo, o time foi cada vez subindo mais, aquele famoso se empolgou. E aí, o Vila São José soube aproveitar. Perdido por um. Perdido por um, por dois, por três, por dez. Aos quarenta e oito e aos cinquenta, o Vila São José foi lá, fez o segundo, terceiro gol. Dois do Vitor Alex, que podia ter feito o terceiro gol, mas ele preferiu garantir o gol para o time. Porque se a gente pensar bem, se ele erra, se ele tenta fazer o gol, perde a bola, ou o Jorge defende, o Jorge fez uma partida sensacional, apesar do placar. Foi uma partida sensacional. Não teve culpa em nenhum dos gols. Não teve culpa em nenhum dos gols. E se o Vitor Alex perde, tenta bater para fazer o terceiro, pedir música, e não faz, ninguém ia dar bola. Porque já estava dois a zero, os dois já tinham saído do pé dele, mas não. Ele foi jogador de equipe, ele foi um jogador de uma inteligência que dificilmente a gente vê hoje em dia. Ele olhou, viu o colega em melhor situação, sem o goleiro, tocou de lado, 3x0 Vila São José. Um jogão em todos os aspectos. Se você me pedisse para apontar uma bola murcha nesse jogo, eu ia falar que a bola murcha não compareceu no Parque Paduã. Isso é muito bom. Vamos saber o que os personagens do jogo falaram para a Netsports. Vamos lá. A equipe do Água Quente, que não evitou o 3x0, mas conseguiu, olha, foi uma partida soberba do goleirão da equipe do Água Quente. Boa tarde já, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É, cansado um pouco. Acho que não adianta nada, né, eu fechar o gol e ajudar, mas a gente não foi bem na partida. Estava um a zero, o jogo estava equilibrado, abrimos um pouco o time para poder chegar aí, para tentar o empate. Acabou tomando dois gols no contra-ataque e tal. Era, a gente sabia que ia correr esse risco, mas era para tentar o empate e tentar a virada, né. Então, bom, focar no campeonato, voltar a vir onde errou e colocar na próxima partida aí, para a gente ganhar agora dentro de casa. Jogamos duas fora, agora jogamos dentro de casa, que é o nosso campo, a nossa força, a nossa torcida também. Então, eu acho que a gente tem tudo para chegar bem. Nossas metas continuam, quietinho, né, quietinho e vamos chegar. Pode ver que coisa linda da nossa torcida, todo mundo bota rótulo. Sem dúvida nenhuma. Bota rótulo muito forte com a gente, mas a nossa torcida, olha que coisa linda. Vai se pano com a gente aí. Jorge, resumo da ópera, você fez a sua parte, né. É, eu, eu, eu... E com vocês tranquilo, né. Não, eu concordo, mas perdeu todo mundo. Eu estou junto com o meu time. Sem dúvida, sem dúvida. Estou junto com o meu time, não adianta... Podia ser 3x0 para nós e se eu vou ser travante, fez 3 gols, beleza. Mas hoje a gente perdeu, perdeu todo mundo. Fico feliz pela partida, voltei a jogar hoje, semana passada não joguei. Então voltei a jogar, voltei no bom nível e aí vamos seguir. Boa sorte, viu Jorge? Obrigado, obrigado, parabéns pela transmissão. Um abraço aí. Obrigado, viu? Parabéns. Vai que tá goleirão, hein? Vai que tá goleirão. A equipe do Agua Quente que vai jogar contra o Ipanema no próximo jogo. Não tem vida fácil, meu amigo. Não, não, tem. Todos os jogos são difíceis, né. Não tem vida fácil nesse armadão. Olha quem tá aí, olha o artilheiro do jogo aí. Eu estava elogiando o Victor Alex para o Edertan. Impressionante esse menino. O domínio de bola dele, o controle de espaço. Tranquilidade. O controle de espaço que ele tem. Teve, inclusive, diversas oportunidades. No terceiro gol, não foi fominha. Não foi fominha. Pocou de lado. Ah, se eu fosse, ele meti um bico pro gol. Não foi fominha e presenteou o Zé Carlos com o terceiro gol. O gol madureceu. Demorou pra sair o segundo e o terceiro, hein, garoto? Demorou, demorou. A gente entrou meio apático no segundo tempo. Deixou eles crescerem. Eles estavam com muita mais vontade. Só que a gente estava tendo oportunidade. Só que a gente não estava sabendo aproveitar. Eu tive duas chances antes do segundo gol. Mas, por infelicidade e afobação, eu acabei perdendo. Mas, graças a Deus, com a ajuda dos companheiros, consegui fazer o segundo. E depois, sai cara a cara. Tá melhor que eu. Vou tocar poder fazer o gol que depois vai ganhar todo mundo. Sem dúvida. Onde que você aprendeu a jogar futebol? Cara, comecei nas escolinhas aqui, cara. Aí eu acabei indo pro Santos. Fiquei seis anos na base lá. Tive uma passagem por vários times aí. Mas é aquela. Passado. Tive experiência. E hoje eu tento trazer pros meninos mais novos que estão chegando também no Amador, né? É. E o futebol amador, tal, até tem grandes jogadores. Ex-profissionais. Esse Vitor Alex passou pelo Santos. Eu não sabia. É isso mesmo? É um grande exemplo aí. Passou pelo Santos. Seis anos de categorias de base. Depois passou por diversos outros clubes aí. Já destilou por outras camisas também aqui do Amador de Taubaté. E hoje veste as cores branca e grenar da equipe do Vila São José. Foi o grande destaque. Vila São José só adora esses profissionais. Com certeza. Seja do Taubaté, Sandrinho, Jucinho. Jogou no segundo tempo um César Santiago. César Santiago. Deu assistência pro segundo gol. Foi o que deu assistência. Ele entrou no finalzinho, 35 ou 40 do segundo tempo. Deu assistência pro segundo gol. César Santiago. Ex-jogador. Ex-jogador do Tua Esporte Clube Taubaté. Zé Carlos também, se não me falha a memória, também foi ex-jogador também profissional. Mas o Vitor Alex é um grande exemplo de jogadores que passaram por categorias de base de outros clubes grandes e que hoje desfilam no futebol Amador de Taubaté. Como você disse, o Vila São José é primordial pra ter aquele olho clínico. Pra escolher aquele bom jogador. E ontem, na mínima, foi o grande jogador da disputa entre Água Quente e Vila São José. Parabéns, Vitor Alex. É que é um grande barato o futebol Amador de Taubaté. E, aliás, personagens, né? Além do Vitor Alex, além do Jorge, o goleiraço da equipe do Água Quente... Sem dúvida. Tinha Chiquinho de Paulo e Adertaino ali também, né? Com certeza. Pra incrementar a transmissão. História viva do futebol Amador. É preocupante essa penúltima colocação do Água Quente, pelo que vem apresentando até aqui? Porque agora, finalmente, o futebol Amador de Taubaté tem acesso e tem descenso. E cumpra-se. Quem cair, cai. Quem subir, tem que subir. Isso é culpa. Ou o futebol do Água Quente não é pra essa posição? Não, definitivamente, o Miguel, o futebol do Água Quente não é pra essa posição. Teve duas derrotas seguidas e que foram derrotas doídas, né? A gente já viu aqui no jogo franco semana passada a derrota pro Vila São Geraldo na Fazendinha, onde o time jogou praticamente o jogo todo com um a menos. Segundo tempo jogou com dois a menos. E segurava o empate até os 43 do segundo tempo. Ontem, novamente, jogando no Paduan, mesma coisa. Um a zero contra até os 47, 48 do segundo tempo. Então, claro, você está na zona da degola, é sempre preocupante. Mas eu tenho certeza, pelo que a gente vem acompanhando do Água Quente, que ele tem futebol pra não terminar entre os dois últimos aí e voltar à segunda divisão, Miguel. É, pode falar. E eu tô procurando aqui o próximo jogo do Água Quente, é contra o Ipanema. E vale lembrar que, como o Edner falou, foram dois jogos fora, consecutivos. E uma vitória dentro da competição já impulsiona. Uma vitória com três pontos, nove pontos, ele vai lá pro meio da tabela. E quem jogou em casa nessa rodada foi positivo, conseguiu a vitória. Exceto o Ipanema, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a equipe do Água Quente tem que só ligar o sinalzinho de alerta. Faltaram três jogadores ali, né? Dois suspensos, de um teve um problema, se não me falha a memória. Marcondes, Brunão, são jogadores importantes pro elenco do professor Enio. Mas pra próxima rodada, jogando no Jaraguá, diante do Ipanema, a pressão vai ser forte, eu tenho certeza disso. É, e também estamos na sexta rodada. O último colocado é o Atlético Secar com cinco, mas nós vamos falar também do jogo do Atlético Secar. Fim de jogo pra Vila São José e Água Quente. Vamos para a próxima partida também, que foi transmitida pela NET Sports, que é Vila São Geraldo e União Operário. Vamos lá. Tens uma rodada importante, a rodada de número seis da primeirona. Matheus levantou-na da grande área direta. Nas mãos do goleiro João, que ficou com ela. Dá pra identificar daí ou não? Não consigo, Alexandre. É, o ruíro, mas é o ruíro. Quem vai pra batida de pé esquerdo, chocou-se contra a barragem, vai ficar nas mãos. Vem pra batida mais uma vez, mais um toque pra dar na grande área tom. Levantamento no segundo, pau, a bola passou. Direto pela linha de fundo, tiro de meta. Se ele vai deixar pra Matheus, não. Vai ele então, ele. Pra tocar na bola, o time do Vila São Geraldo bateu, espalmou, milagre. Gira o equipe do Vila São Geraldo, já bateram a carteira dele. Matheus recuperou, tem a chance da bola enfiada pro Jackson, chegada, batida e o gol. Gravados 30 minutos, mais 30 segundos de bala rolando no estádio Geraldo de Lima Franco. Você confere. Tantou o Dena Grande, ela no segundo pau, chega a zaga do Vila, tocou pra trás. Mais uma vez a batida. Bateu o Cruzeiro. Ih, olha a preocupação que o Marão tinha, por enquanto, vai desencadeando. Uma vitória importante da equipe do CKF, a tentativa do União. Obrigado, Jorge Paraná acompanhando na rodada. Lá vem a equipe do Vila São Geraldo, o cruzamento do cabeçal. A área torcida do União, solta o grito daqui. Lá vem o União, vem pra levantamento do cruzamento, escanteio, o avatar dentro da grande área. Olha o cabeçal, Felipe! Está rodada na fazendinha. Olha o Vila São Geraldo, tentativa de chegar, ficou no João Pedro, eu confirmo. 20 minutos desse segundo tempo, o Geraldo de... Tentativa do batido, chegou travado pelo setor defensivo. E o João Pedro teve que trabalhar a bola, chegou o quê? Muito bem, está aí Vila São Geraldo 1, União Operário 0. 22 títulos em jogo aí, meu caro Alexandre. Quer começar por você? Me diga, o que acha desse resultado? Camisas que envergaram o varal, com certeza, antes do jogo, durante o jogo, e vão continuar envergando durante longa data. Você vê, todo mundo viu aí nos melhores momentos, que não foi um jogo abaixo do nível. A equipe do Vila São Geraldo encontrou um gol, conseguiu o seu gol através do Jackson, mas a movimentação de ataque foi lá e cá. Eu senti falta do goleiro Chiquinho ali, até não sabia da ausência dele. A gente esteve no jogo do Vila São José, mas o goleiro João trabalhando bastante, ajudando a equipe do União Operária, evitando os gols ali. Jogo muito truncado, como não poderia deixar de ser. Presença maciça do torcedor do Vila São Geraldo, comando da Vila. Recebi vários vídeos nessa noite aí, de torcedores que fizeram registro. Torcida da Vila, torcida do União Operária também presente lá na Fazendinha. E legal assim, não houve hostilidade, o jogo foi tranquilamente conduzido pela arbitragem, um jogo disputado dentro das quatro linhas. É óbvio, quem quer perder num clássico desse? Então a vitória veio da equipe do Vila São Geraldo, que teve aí a primazia de encontrar um belo passe ali. Matheus pega muito bem na bola, hein? Destaque do camisa 20 da equipe do Vila São Geraldo, que vai aí galgando, vai conseguindo pontos, já tá subindo na tabela de classificação. Terceiro colocado. E quem tá devendo aí é a equipe do União Operária, a pressão pra cima do professor Anderson na próxima rodada. Muito bom. Se quiser passar aí, viu, meu amigo Taveira, o gol, novamente, da equipe do Vila São Geraldo. O seu pitaco, ouvida, sobre esse jogo, sobre esse grande clássico do futebol amador de Tavate, 1x0 Vila. Foram dois jogos, Miguel, que mostram muito a diferença entre você ter experiência na primeira divisão e não ter experiência. Água Quente e União Operária sofreram gols no começo do primeiro tempo e foram buscar o resultado. Não conseguiram. A diferença é que a União Operária conseguiu, pelo menos, não levar mais gols. O jogo lá na Fazendinha teve até mais acréscimos. Terminou com 51, 52, se não me falha a memória. Olha o passe. 1x0. Já o Água Quente, lá no Paduan, quando chegou no final, ali, naquele momento do suicídio, do kamikaze, tomou mais dois gols, 3x0. Aí a pessoa, quem não assistiu o jogo, quem não acompanhou e olhar, fala, ah, faz um placar normal, tudo normal no futebol amador. Mas não foi. Foi um jogo disputadíssimo. Com certeza, Miguel, o que faltou, a diferença ali da Água Quente para a União Operária foi justamente isso, a experiência em disputar uma primeira divisão e jogadores experientes no elenco para, de repente, se não conseguir fazer os gols, pelo menos, não tomar mais gols. Isso porque, vamos repetir aqui, o Água Quente ainda teve o goleiro Jorge como o melhor atleta em campo. Mas teve essa diferença aí. A Vila São Geraldo se recuperando, venceu a Água Quente semana passada, venceu hoje o maior clássico do futebol amador. A União Operária precisa abrir o olho porque vem de uma sequência terrível e semana que vem pega outra camisa pesadíssima, que é o 15 de novembro, Tia Faris. Glorioso 15 lá da Praça Rui Barbosa. Vamos em entrevistas no final do jogo. Pois não, Bruno. Aqui a presença do técnico Anderson Jesus. Jogo equilibrado, truncado. Clássico é isso, né, Anderson? E vencido nos detalhes. É, nós sabíamos, né, que jogar fora ia ser difícil. Nós sabíamos que eles têm uma boa equipe. Tínhamos também certeza que ia ser detalhes. Quem errasse menos ia sair com resultado positivo. Infelizmente, eles acharam um gol lá no primeiro tempo. Nós lutamos até o último minuto e não conseguimos empatar. Agora, realmente, é pensar no próximo jogo, mais uma parada dura. O campeonato não tem jogo fácil, né, Anderson? É, vou falar pra você. Eu acho que todos os campeonatos que eu disputei, isso é o mais disputado. Tem bastante equipe boa, como eu disse, né, no início do jogo. E vamos lá acertar. Próximo jogo é o 15, é em casa. Precisamos ganhar e subir na tabela pra poder classificar. Um abraço, Anderson. Obrigado. É isso mesmo. Enquanto o pessoal lá do Vila São Geraldo faz a festa, Avatar, que jogo, hein, rapaz? Você entrou ali no seguro tempo, mas não deu, né? Não deu. A campo pequeno, clássico, sair perdendo é muito difícil. Aí o time dos caras começa a cair, começa a enrolar o jogo e não tem futebol. Então, tomar um gol no começo já é meio caminho andado. E a gente tem que melhorar muito ainda, ver os erros aí e vamos acertar, se Deus quiser. Esperava realmente um jogo bastante truncado, pegado, como foi? Com certeza. Futebol amador é muito pegado, é muito parado, é muito contato. E sair perdendo é muito difícil. Ok, Avatar. Um abraço, hein? Valeu, obrigado. Pois não, Bruno. Aqui a presença do Reginho, grande destaque desse time do Vila São Geraldo. Vitória importante, a segunda seguida em casa. precisava aproveitar essa chance, essa situação de jogar em casa, não é, Reginho? Não, precisava. Todo mundo sabe que é o maior clássico de Itaubaté. Você viu tanta torcida do União quanto a do Vila. Fizeram uma festa linda. E a gente sabia que dois jogos em casa, a gente tinha que fazer os três pontos em cada jogo para poder subir bem lá na tabela. Porque esse campeonato está muito acirrado. Os pontos dentro de casa, a gente não pode deixar de escapar. Um detalhe interessante, né? Esse campeonato tem mostrado equipes que não estão tradicionais assim. Estão realmente dando bastante... Uma situação bastante complicada para as outras equipes de maior tradição, né? Eu costumo dizer que o futebol, hoje em dia, não é mais que nem antigamente. Que sempre o melhor time ganhava, time de mais tradição. Hoje em dia, se você não entrar a ralar a bunda, o time surpreende. E é o que está acontecendo. Ipanema, está lá em cima. Todo respeito ao Ipanema, ninguém punha ele lá, destaque lá. Mas está um timaço. Os moleques, personalidade, jogando bola. Então, o futebol, hoje em dia, é dentro de campo. Não ganha mais camisa, não ganha... Claro, ajuda, mas não ganha mais futebol o jogo. Ok, um abraço, Caginho. Obrigado, viu? Valeu. Marabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Ah, e com os trabalhos do Luciano Santos, falou com o técnico Anderson Jesus, do União. Falou com o Avatar, isso não é, o Avatar e o Reginho, do Vila São Geraldo. Você estava falando para mim que a posição do União Operária é decepcionante nesse campeonato. O que passa com o time lá da Estíola? Sem dúvida nenhuma. Vai perdendo pontos, né? Já não é a primeira derrota na competição. Acabou derrotado pela equipe do Vila São Geraldo num clássico. E vai pressionado para um jogo contra o Quinze, que é um clássico também. Quinze também, camisa pesadíssima na cidade de Taubaté. O time não vai se encontrando. Perdeu algumas peças ao longo aí da montagem do professor Anderson. Reposição foi feita. O Wolf, goleiro, saiu, entrou o Chiquinho. Saiu o Tano, centroavante, entrou um outro ali para cumprir a função. A verdade é, está precisando de um pouquinho mais de entrosamento. Já estamos na sexta rodada. O tiro é curto. Pode ser que não dê tempo de conseguir uma boa posição lá na frente no emparceramento. O União é uma camisa pesada e eu duvido que fique de fora. Mas precisa ali de um pouco mais de acerto, ali, tático. O professor Anderson Jesus que falou aí, tem o time na mão. E eu tenho certeza que as coisas podem melhorar. Tem um clássico no próximo jogo. As coisas vão se apertar. É, e o clássico é contra o Quinze de Novembro, que tem sete pontos e o União tem oito. Não é isso? Sem dúvida. E classificam-se oito, ok, está em aberto. Até mesmo o Atlético Secap, que está na 12ª colocação, com cinco, está no páreo. Está no páreo. Vamos fazer um giro geral aqui? Vamos falar da 2ª divisão? Que informações você tem da 2ª rodada da 2ª divisão, meu caro Edne? Como é que está essa competição? Mais uma vez, 2ª divisão. Vou até pegar minha colinha aqui. Por favor, os resultados. Tempos modernos, né, Miguel? Hoje a gente cola pelo celular. Maravilha. Então, 2ª divisão, por enquanto, ainda tem sempre um grupo jogando na parte da manhã, outro grupo jogando à tarde. São 20 equipes, né? São 20 equipes. Dois grupos de 10 equipes cada um. Eu sou de humanas, mas eu sei fazer conta, tá, Miguel? Isso é raro. Eu sou de humanas, mas eu sei fazer conta. Os jogos aconteceram no domingo. Juventus, camisa pesada, caiu ano passado. Primeiro, 2023, primeiro ano que teve rebaixamento na 1ª divisão, caíram duas camisas pesadíssimas, tá? Juventus e Ipanema. O Juventus está no grupo A, venceu o Mônaco Santa Tereza por 4 a 0. O Sítio Santo Antônio venceu o Gurilândia por 1 a 0, clássico ali da minha vizinhança. Foi disputado o jogo, inclusive no Ipiranga, diga-se de passagem. O Brooklyn venceu, empatou com o Flamenguinho do... Esse é o Flamenguinho Terra Nova. Terra Nova. Tem o Flamenguinho do Xalão e o Flamenguinho Terra Nova. Esse é o Flamenguinho Terra Nova. Empatou por 2 a 2. Brooklyn, que é outro time da Gurilândia. Exatamente. Então, tem o Gurilândia e tem o Brooklyn. O Urupês, tradicional, o Urupês perdeu para o Inter Zurk, jogando em casa, por 4 a 3. Inter Zurk, outro time lá do Esplanada. É um clube que surgiu do Internacional, agora acabou separando-se, é outro, CNPJ, enfim, e disputa a terceira divisão. E o Belém, jogando em casa, venceu o Vila Nogueira por 3 a 2. Esses os resultados do Grupo A. Pelo Grupo B, nós tivemos o São Gonçalo vencendo o 13 de maio por 3 a 0, para a tristeza do nosso colega José Maria Amore. O 13 de maio perdendo. Aliás, Miguel, deixa eu corrigir aqui a minha informação. Falei que o Ipanema e o Ipanema não caiu. A gente acabou de falar que o Ipanema caiu. O Nova América. O Nova América. O tradicional Gêna. O tradicional Gêna, que aliás, montou um timaço, tá? Para disputar a segunda divisão. O Estoril City venceu o Unidos Marlene Miranda por 4 a 1, jogando lá no Estoril. O Vila Nova empatou com o rodoviário Cidade Jardim. Lembrando, também tem dois rodoviários. Ah, não é esse? Não, é o outro rodoviário que também disputa. O Zé Negão, não é esse? Não, é o outro rodoviário. Também disputa o mesmo que vai ter o clássico dos rodoviários. Ah, tá aqui. Verdade. Eu confundi. Perdão. Esse rodoviário que é a Cidade Jardim empatou por 1 a 1. O Boca Júnior Jardim América perdeu para o Parque Aeroporto, 4 a 1 para o Parque Aeroporto, do nosso também outro parceirão, nosso Zóio. E esse rodoviário tradicionalíssimo do Zé Negão jogou em casa, mas pegou o Gêna. Pedreira que é o Gêna. Pedreira que é o Gêna. Pedreira que é o Gêna perdeu por 2 a 0. Esses os resultados da segunda divisão que disputou sua segunda rodada nesse domingo, Miguel. Olha, eu vou falar para você. Interessantíssima essa segunda divisão, hein? Grandes jogos. Grandes jogos. Grandes equipes. Algumas bem tradicionais do futebol amador. Posso dar um destaque. Por favor. Destaque para você. Duas vitórias da equipe do Juventus, duas vitórias da equipe do Gêna, que cavalgam a passos largos para chegar à disputa para subir de novo para a primeira divisão. E destaque também para as vitórias da equipe do Atlético São Gonçalo, que é uma das outras equipes que também frequentam o São Gonçalo, e que tem torcida forte, vencendo, se recuperando da derrota na primeira rodada por 3 a 0. E a equipe do Storio City, que também fez excelente campanha no ano passado, venceu por 4 a 1 a equipe do Marlene Miranda, e vai se recuperando na competição. A gente costuma dizer que muitos desses times que estão na segunda divisão também fatalmente estariam na primeira facilmente, gente. Tem um grande futebol. Os times da segunda, talvez o investimento seja um pouquinho menor, porque o futebol, com certeza, em muitos casos, são parelhos. É, o jogo é pegado. E o artilheiro até aqui é o Douglas Denner, do rodoviário Cidade Jardim. Segundona, também destaque aqui no Jogo Franco. Vamos falar de handball? Bora! Boa, João! Handball! Alô, freguesia de pinheira! Venhamos os caras de novo, né, Edney? Olha, duas em um mês, já dá para consolidar a freguesia, né? Sendo que uma, foi a final do Sul-Centro, que credenciou, inclusive, o handball Taubaté, a disputa do Mundial, que vai acontecer no Egito. Ainda não tem data divulgada, mas já sabe-se que ele vai acontecer no Egito, muito provavelmente no Cairo, capital do Egito, e a vitória no Sul-Centro credenciou o Taubaté como representante da América do Sul-Central, inclusive. Das Américas. Das Américas, do Sul-Central, e a vitória foi sobre o Pinheiros. E, curiosamente, na final do Sul-Centro, a vitória foi um pouquinho menos complicada do que a vitória ontem. Onde foi? Foi, ontem foi. Onde foi o último lance? Onde foi o último lance. Assim, eu vou tentar resumir o jogo para você em 10 segundos. NetSport transmitiu? NetSport transmitiu, mas pelo canal oficial do Handball Taubaté e também pelo canal da Confederação Brasileira de Handball. Sensacional. Porque aí, como essas são competições nacionais... Quem fez? Você? Eu fiz a reportagem. Ele reportou o Bruno Lemes. Bruno Lemes, na boa, ele reportou o Bruno. Fez a narração, eu estava lá nos trabalhos técnicos. Bruno, na narração? Bruno, na narração. Espetacular. E o jogo foi o seguinte. A maior diferença ao longo da partida foi de 3 pontos. O Taubaté chegou a abrir 3 pontos. O Pinheiros, na maior diferença de Pinheiros, chegou a 3 pontos. Também chegou a 3 pontos. 3 pontos. Nos segundos finais, o Taubaté, por um ponto de vantagem, liderando, faltando 5 segundos, o Pinheiros empatou. Na saída de bola, o André Silva, técnico do Handball, Taubaté, pediu tempo. Fez aqueles rabiscos na prancheta, que pior do que caderno de jornalistas. Só eles entendem. Pior que a minha letra. Que bom que a câmera não dá zoom aqui, porque senão vocês iam entender. O time voltou, saiu a bola, 4 toques, terminou no fundo da rede e acabou o jogo. Foi assim, 27 a 26 para Taubaté. E aí, como você falou, o Pinheiros andou sendo 2 em 1 mês. E a sequência agora? Taubaté joga contra a equipe do Praia Clube. Joga contra a equipe do Praia Clube na cidade mineira de Uberlândia. Praia Clube em Uberlândia. Em Uberlândia. Lá não tem praia. No estado que não tem praia. No estado que não tem praia e que a gente torce para que também não tenha lei do ex, né? Porque o pessoal lá do Praia Clube adora levar atleta de Taubaté. O futsal levou o Fabinho, travou a lei do ex. Quando jogamos contra eles pela Liga Nacional. Agora quem está lá é o Mike. Grande goleiro, que ficou muito tempo aqui no Taubaté Handebol. Agora ele é goleiro do Praia Clube. E quando vai ser esse jogo? Alguém tem essa informação? Praia Clube, próximo sábado agora, às 19 horas. Às 19 horas. Lá na cidade de Uberlândia. Destaques aí da vitória para o Pedro Mota. Camisa 14. Espetacular jogador. Foi diferencial ontem na quadra. Perim, pelo ataque, pelo lado direito também fazendo aquelas voadoras que só o Handebol proporciona pra gente. E mais uma vez, né? Aquela... Foi uma decisão, né? Que cada jogo em que tem Taubaté e Pinheiros é uma decisão. Ninguém quer perder. Teve expulsão. O técnico Alex Aprilli. Alex Aprilli. Da equipe do Pinheiros foi expulso, ficou do lado de fora, acabou com confusão, todo mundo reclamando. Ninguém quer perder um clássico desse nível. Clássico sul-americano. Sul-americano. Sul-centro-americano. Ninguém quer perder um clássico desse. E vale pela Liga Nacional. O Alguém até continua na disputa ali pela primeira colocação juntamente com o próprio Pinheiros. E dentro de uma chave em que tem aí pra clube nacional de Santa Catarina. Tem clubes como o Osasco. Então, são clubes também na disputa pesada dentro dessa competição. Boa sorte com a Taubaté. Deixa eu fazer um comentário e pedir a opinião de vocês. Porque, por exemplo, o handball masculino não participa das Olimpíadas de Paris. Infelizmente, infelizmente. E já há tempos, já há anos, eu observo que esse clássico Pinheiros e Taubaté vem se estendendo há muitos anos. Muitos anos. Isso quer dizer que a Liga não está tão competitiva e não está tão forte com as outras equipes fazendo frente a essas duas. Isso pode ter influência direta na seleção brasileira. E aí o Tatá não pode fazer milagre. Ele tem praticamente duas equipes que seriam a base da seleção brasileira. Mas uma Liga forte significa uma seleção forte. Vocês concordam com isso? Sem dúvida nenhuma. Taubaté, o Brasil que infelizmente ficou fora das Olimpíadas, no masculino. Acabou no confronto aqui na América do Sul ficando com a vaga argentina. A Argentina ficou com a vaga. E num confronto, numa eliminatória, numa repescagem mundial, acabou pegando um grupo fortíssimo, né? Com Espanha, Eslovênia e Catar. Né, Edna? Catar. Então, acabou perdendo para as duas seleções europeias e ficou de fora. Mas como você mesmo disse, essa polarização de Taubaté e Pinheiros, que com certeza fazem grande base da seleção brasileira, que tem até o próprio André como um dos assistentes, um dos que participam efetivamente da seleção, está se polarizando realmente nesse contexto. Está surgindo o Praia Clube e o Nacional de Santa Catarina, que disputaram o sul centro-americano, com propriedade também ficando entre as primeiras equipes. Inclusive, o cenário dos times brasileiros foram os que melhores ficaram lá em cima. A não ser uma equipe argentina, San Fernando, que ficou ali na quarta posição, perdendo para a equipe do Nacional. Então, assim, há uma polarização mesmo. Realmente, as equipes de Taubaté e Pinheiros dominam o cenário nacional sul-americano há anos. E eu não sei se vai mudar esse cenário tão cedo. Torcer para que mude, porque aí a gente pensa já uma forma de seleção também se fortalecer. O sul centro poderia ter acontecido uma semifinal verde e amarela. Sem dúvida. Porque chegaram na semifinal Taubaté e Pinheiros, o Nacional e o Praia Clube perdeu para o San Fernando no detalhe. O Nacional é o atual campeão nacional. E o San Fernando, lógico, também não é qualquer time, é uma equipe argentina que era, até então, o atual campeão centro-sul-americano de handebol. E o handebol na Argentina. O handebol na Argentina, que é muito forte também. Muito prestigiado. E havia sido disputada a edição 2023 lá em San Fernando. Então teve toda a questão do fator casa, mas é uma equipe fortíssima. Nas oitavas de final, eles enfrentaram o River Plate. Sim. E venceram o River Plate até com não tanta dificuldade. Você falar de certa facilidade no handebol é um negócio muito relativo, né? Mas não com tanta dificuldade. Mas nem só de rosas vai viver o jogo franco hoje. Vamos para o futsal. Ah, Jacarela. Cascavel 5 ao Baté 0. Depois de vencer o Clássico contra o São José, na semana passada, na segunda-feira, por um tento a 0. Não fomos felizes nessa rodada da Liga Nacional do Futsal, né, Wesley? Exatamente. Não fomos felizes, mas é importante a gente dizer o seguinte. Uma derrota para o Cascavel é algo que não é tão anormal quanto parece. 5 a 0 para o Cascavel, vale lembrar. O Cascavel é o atual bicampeão sul-americano. Venceu as duas últimas edições da Libertadores. Tem o Cassiano Klein no banco, que é o melhor técnico de futsal do mundo. Eleito. Não, ele é só o melhor técnico do mundo eleito pela Federação Internacional de Futsal. Porque fora do Brasil, o futsal é organizado. Só aqui dentro que é meio bagunçado. Tem CBF metendo o dedo, tem Confederação Brasileira de Futsal. Por isso que ele não é esporte olímpico. Mas tem o Cassiano Klein no banco, tem o Hernandes. Lembra do Hernandes, que jogou aqui em Taubaté? Quando ele saiu do Taubaté em 2021, ele foi para lá. Foi para o Cascavel. O Cascavel está lá até hoje, já foi artilheiro de Libertadores. Então, é um time forte. Então, você ir até Cascavel e perder por 5x0... Lembrando, tá? Futsal é um jogo que normalmente tem placares mais elásticos. É, não tem uma relação com o futebol de campo. É outra coisa. Um 5x0 seria o equivalente aqui no campo a um 2x0. É outro esporte. É outro esporte. Então, seria o equivalente a um 2x0 no máximo e um 3x0 no campo. Só que o grande problema do Taubaté, e é isso que é a questão, é que já vem aquele acúmulo de maus resultados. Esse ano, o Liga Nacional tem rebaixamento e vai ser a soma dos resultados do ano passado com os desse ano. Ano passado, o Taubaté já ficou na vigésima posição entre 24 times. Cai em 4. Hoje, com essa derrota, ele voltou a ocupar a vigésima posição que a vitória, quando o São José, tinha tirado ele da zona da degola. Tinha subido para 19º. Então, o Taubaté Futsal precisa de resultado. Precisa de três pontos. Precisa começar a ganhar jogos para ele tentar, na somatória dos dois anos, perder esse rebaixamento. E esse é o campeonato do Taubaté na Liga Nacional, sejamos sinceros. Já é uma grande vitória para a cidade, Taubaté participar da Liga Nacional, porque não é fácil. É uma luta de anos e anos que essa rapaziada abnegada do futsal briga e está realizando esse desejo de participar da Liga Nacional. É uma pedreira, mas sejamos sinceros, o campeonato do Taubaté é não estar na zona da degola. E a luta vai ser intensa, até porque o próximo jogo do Taubaté Futsal é na próxima sexta-feira, às oito horas da noite, justamente com quem? Carlos Barbosa. Joga em seus domínios, porém, Taubaté está mandando seus jogos ainda em Mogi das Cruzes, né? Taubaté, infelizmente, ainda não consegue mandar seus jogos aqui em Taubaté, diante da sua torcida, para ter um peso a mais, um fator casa a mais para ajudar o Taubaté a impulsionar uma melhor campanha na Liga Nacional. Continua jogando ainda na cidade de Mogi das Cruzes. Vai enfrentar um Carlos Barbosa, que é uma das equipes mais cascudas do futsal nacional, que também disputa cenários sul-americanos há muito tempo. É uma equipe muito competitiva. Como disse o Edner Ruvida, aqui nos bastidores, são equipes que são diferenciadas. Flertam com o título todos os jogos. Então, o Taubaté vai ter uma dificuldade muito grande. O ACBF, como a gente chama, né? Associação Carlos Barbosa de Futsal, ela é a equipe mais tradicional do futsal brasileiro. Já teve grandes estrelas lá, Manuel Tobias, né? Os primórdios, o primeiro... Choco jogou lá. A primeira Copa do Mundo de Futsal disputada e que o Brasil foi campeão, a base era o Carlos Barbosa. Sem dúvida nenhuma. Exato. Então, hoje tem um taubatiano lá, viu? Trata da casa, o Luiz Felipe Biro. Legal. Ele saiu das categorias de base do Taubaté, hoje ele joga no principal. Também é outro que a gente torce para não ter lei do ex. E o Carlos Barbosa, quando se joga lá na cidade de Carlos Barbosa, tem uma arena só para o futsal. A arena, em dia fraco de jogo lá, vão mil pessoas. Só para o amigo que está acompanhando o jogo franco entender a diferença de nível. É muito bom conviver entre os grandes. Sim, você só sobe o seu nível jogando com pessoas do nível maior. Exatamente. Bom, fizemos um giro então, futsal, futsal, handball, segunda divisão e aqui no jogo franco você vai acompanhando tudo o que for interessante, tudo o que acontece no esporte amador da cidade de Taubaté. Voltamos à primeira divisão do futebol amador, a grande paixão do taubatiano no domingo de manhã. E agora nós vamos falar de Atlético-Secapo e Ipanema, Ipanema e Atlético-Secapo. Mas antes vamos saber o que falaram os personagens deste jogo para a gente poder colocar na roda, na bancada, os comentários dessa partida. Estamos aqui no campo do Ipanema, onde teve um termo da partida. Atlético-Secapo 1, Ipanema também 1. Estamos com o autor do gol, o Chavinho, do Atlético-Secapo. Chavinho, o que faltou para a equipe sair com o resultado melhor dessa partida? A ONU tomou as melhores ações aí, poderia sair com o placar diferente aqui hoje. Bom dia, obrigado aí pela recepção aí, você está sempre acompanhando aí, fazendo um grande trabalho no esporte amador. A gente sabia da dificuldade que era vir aqui, time dos caras experiente, time chato. Mas tem uma molecada boa, cara, que não está fazendo jogos bons, mas não consegue se encaixar, não consegue fazer gol. Hoje saímos ganhando, começamos bem primeiro tempo, segundo tempo começamos bem apagados, tomando gol de empate. Acontece, né? Vamos buscar a vitória aí no próximo jogo e Deus possa abençoar nós na sequência do campeonato. Chavinho, boa sequência para você que é a camisa do Atlético-Secapo e as partidas que vêm pela frente. Informou o Reginaldo Pneu, a equipe NetSports. Muito obrigado aí, muito obrigado por mim, muito obrigado a equipe e a Rádio TV União, NetSports aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Deus abençoe o trabalho que vocês estão fazendo aí, se vocês possam estar aqui para nós, para dar essa força para nós, para dar essa melhor para nós. Obrigado e muito obrigado para todos. No campo do Parque Ipanema, onde temos terno a partir de esporte, o Clube Ipanema 1, atleta do Secapo também 1, estamos partilheiro, grande Renan, camisa número 7 do Ipanema. Renan, o que faltou para a equipe sair com resultado diferente de hoje? Primeiramente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente faltou um pouco da vontade do pessoal aí, que estávamos todos desligados. Em seguida do tempo, o professor conversou com a gente, por ele acertar, começou a fazer o segundo gol ali para estar matando o jogo. Renan, sucesso para você, camisa do Ipanema aí, pelos jogos que vêm pela frente, informou o Reginaldo Pneu, a equipe do NetSports. Valeu, Renan, é forte. Legal, estamos de volta, está aí o Chavinho, né, falando com a reportagem do Luciano. Reginaldo Costa, isso, o Chavinho e também o Renan. Renan falando pelo Ipanema e o Chavinho falando pelo Atlético Secapo. Secapo, exatamente. Esse jogo, terceiro empate consecutivo do Ipanema. Começar com você, o que você acha desse resultado do Ipanema e do Atlético Secapo? Deixando um abraço ao nosso querido Jorge Paraná, que já mandou mensagem para a gente aqui, para dizer que estou na sintonia, estou acompanhando aqui vocês no Jogo Franco. Abraço, Jorge. Abraço, Jorge, em que é Ipanema na veia. O Ipanema não consegue emplacar em casa, alguma coisa está acontecendo, impressionante. Faz um belíssimo desempenho jogando fora de casa, teve vitórias maiúsculas aí contra 15. Invicto ainda, né? Invicto, é o único invicto na competição com três empates e três vitórias. Coincidentemente, não consegue vencer em casa. Mas pegou uma equipe que precisa sair também na degola. Se você olhar a classificação, está em último lugar. Mas até o próprio Miguel mesmo já deu a letra. Está com cinco pontos e uma vitória impulsiona, joga lá para cima, lá para o meio da tabela. Então, um campeonato que ainda está indecidido, ainda tem muita coisa para acontecer ainda nessa competição. E o Atlético Secapo tem peças valiosas ali também. O técnico carioca, tem ali o Alexandro, tem o Chavinho, que você viu na entrevista. Tem o Val Kleber, que é um meio campista que dispensa comentários. Então, é um time que já se conhece. São jogadores que jogam junto há muito tempo e vão desempenhando um bom papel à frente da equipe do Atlético Secapo. Precisam somar mais pontos. Já o Ipanema tinha a obrigação, como o time que está brigando ali na parte de cima da tabela, de fazer a vitória, de fazer prevalecer os três pontos dentro de casa, somar aí essa primeira vitória dentro de casa. Mas, infelizmente, ela não veio. Claro, muitos acontecimentos podem ter havido ali dentro do jogo. Mas a equipe do Ipanema desperdiçou, Miguel, dois pontos aí, deixando dois pontos para trás num momento crucial da competição. Até porque, com seis rodadas, eu me atrevo a dizer que, tirando o São Gonçalo, o Nido do São Gonçalo, que deu uma escapada, os demais estão no mesmo nível. Estão no mesmo patamar. Mas, como eu acabei de falar aqui, que eu sei fazer pontas, Agora, eu vou mostrar para todo mundo... Mesmo sendo de humanas... Vou aproveitar e mostrar para todo mundo minhas habilidades matemáticas. Quantos pontos tem o Nido do São Gonçalo? Quinze. Quinze pontos. Nós temos cinco rodadas em jogo, portanto, nós ainda temos outros quinze na disputa. Mesmo o Atlético Secapo, se começar a ganhar todos os jogos, o Nido do São Gonçalo perder todos, é lógico. Estou viajando aqui, mas o fato é que está tudo em aberto. Até o Atlético Secapo pode terminar essa primeira fase liderando. Claro, a gente sabe que o futebol... Você faz conta, mas você dá uma voada para a Narny e volta. Eu faço conta. Prova de matemática. Eu entrego, pego dez. É verdade. Futebol é outra história. E, como diria, já que a gente mandou um abraço para o Jorge Paraná, vou mandar um abraço também para o nosso decano, Beto Carioca. Sim. O Beto tem quatro anos, daqui a pouco... Ah, não, hoje ele estava... Domingo ele ficou de folga, né? Domingo ele... Ele tinha merecido a folga do Betinho... Ele foi à tarde. Ele foi à tarde. Ele foi cobrir Juventus e Mônaco. Não sei se foi à tarde, mas ele estava Juventus. Mas, de qualquer forma, um abraço, Betinho. Ele que diz o bordão. Claro, não é dele, mas ele fala que o futebol é uma caixinha de surpresa. De beleza. Um abraço, Beto Carioca. Vamos partir agora para Parque São Luís 1, Murisco 0. Murisco e Parque São Luís. Nas entrevistas, os personagens desse jogo. Estou aqui com o Pelé, capitão da equipe do Esporte Clube Murisco. Pelé, a terceira vitória, a terceira derrota consecutiva, você acha que isso aí pode abalar a equipe ou o grupo está fechado para poder reverter essa situação? Boa tarde a todos. Terceira derrota. O campeonato esse ano está muito difícil. Estamos vindo de jogos bastante truncados, onde está sendo decidido nos detalhes. Infelizmente, esses detalhes não estão favorecendo a gente. E a gente perdeu a terceira consecutiva, mas o grupo está fechado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo nas próximas partidas. Beleza, obrigado. Bom domingo para você. Valeu. Com a Círio Santos para o Giro Esportivo. Estou aqui com o capitão da equipe do Esporte Clube São Luís, autor do gol da partida, Rodrigo. Rodrigo, que golaço, hein? Muito bom, né? Um clássico desse. É importante a gente ganhar. Independente também se fosse clássico, dentro de casa a gente tem que ganhar os jogos para a gente voltar à competição. A gente perdeu três jogos. E agora a gente entrou na competição de novo. Beleza. Obrigado, parabéns pela vitória. Bom domingo. Obrigado, obrigado a vocês. Com a Círio Santos para o Giro Esportivo. Legal. Rodrigo, autor do gol. 1 a 0 para a equipe do Parque São Luís frente ao Mourisco. Começar agora com o nosso querido Rovida. Nesse jogo, Pelé também falou pela equipe do Mourisco. E o Mourisco com sete pontos na oitava colocação. A cor do time é verde, mas eles têm a obrigação de começar a enxergar um vermelho aí. Três jogos sem vitória. Mourisco, que é o atual campeão da primeira divisão. Então, lógico, você chegar no topo, vem a cobrança. Mudou muito a equipe do ano passado para essa ou não? A base manteve? Alguém tem essa informação? Não, nem tanto. Não, grandes mudanças não. A comissão técnica se manteve. Atletas, muito pouco mudou. Mais chegou do que saiu. As outras equipes aqui também se reforçaram. As outras equipes, exato. As outras equipes aqui se reforçaram. Então, o Mourisco já tem que estar enxergando essa luz vermelha, porque três derrotas seguidas, num campeonato de tiro curto, sendo o atual campeão, para o pessoal não dizer daqui a 20 anos que foi má sorte o título do Mourisco, o Mourisco tem que pelo menos passar para a próxima fase. E o Parque São Luís, Miguel, é aquela história. É mais um dos clubes que soube aí de última hora que iria para a primeira divisão, porque ele estava naquela fila de espera da segunda onda, os times foram desistindo. Aí chegou o Atlético Bonfim, depois chegou o Parque São Luís, e ele foi se montando ao longo da competição. Primeiro jogo, primeira rodada, o Parque São Luís não tinha nem 11. Parabéns, porque está na quarta colocação. Então, ele já vem também de uma sequência de vitórias. Um abraço, aliás, também para o João Otávio, que é um dos cabeças pensantes ali do Parque São Luís. É tudo um pouco patrocinador, é técnico, é diretor, enfim. E o Parque São Luís é isso. Então, o Cardoso acabou de dizer, segunda divisão tem muitos clubes que poderiam estar tranquilamente disputando a primeira onda. A gente está aí com exemplos. Água Quente, Parque São Luís, o próprio Atlético Bonfim. Então, para o Parque São Luís foi uma felicidade. E só um detalhe, viu, Miguel? Esse jogo, Parque São Luís e Morisco, ele começou quente antes do apito inicial. Aquela provocação sadia, digamos assim, entre as torcidas, durante o jogo, dentro e fora de campo, pegou fogo. Depois que o juiz apitou, encerrou o jogo, continuou, está pegando fogo até agora. Mas, na palavra. Na palavra. Só na palavra, sem violência. Sem violência. Deus, aquele tempo de briga. Não, não, não. Isso acaba e para sempre. Não, isso, graças a Deus, é uma triste lembrança. Mas que as redes sociais dos clubes estão voando nessa segunda-feira, eu acho que, olha, de verdade, rede social é a provocação, no dia que acabar isso, o futebol morreu por dentro. É, mas não pode... Ele respira, mas só por aparelhos. Sua opinião a respeito desse resultado, meu caro Alexandre? Bacana demais. Esse duelo nas redes sociais que impõe a distância, né? Ninguém se toca, né? Fica distante. Exatamente. Tudo ok, tudo perfeito. Três derrotas seguidas da equipe do Morisco. Acho que até já ligou o sinal de alerta lá. Derrota para a equipe do Água Quente por 3x2. Derrota para o Unidos do São Gonçalo em casa 2x1. E agora 1x0 para a equipe do Parque São Luís. Então, assim, três derrotas para o time que é campeão. Realmente, a bronca deve ter sido grande lá. E diga-se de passagem, gente. Baita time que o Morisco tem. Peso que a camisa tem de ser a detentora do título do ano de 2023. E simplesmente vai encarar agora a equipe do Vila São Geraldo no Morisco. Amigo, não tem tempo para a conversa dentro de um campeonato amador de Taubaté. Os duelos têm sido intensos. O Morisco sabe da responsabilidade que tem diante da sua torcida de conquistar os três pontos. Já combinou com o Vila São Geraldo? Tenho certeza que não. Baita jogo no final de semana. Muito bom. E eu vou lá para o campo do São João, hein? Tivemos jogo no São João em que o glorioso 15 de novembro venceu o Atlético do Bom Fim. Vamos às entrevistas, né? Com os personagens desse jogaço. Está a presença do bom jogador, o ótimo jogador Cauã, camisa 6. Ele tem que jogar com a 10, porque ele joga muito. Cauã, bom dia. Vocês jogaram muito a bola, mas infelizmente a vitória não veio, né, Cauã? Fala para a gente, por favor. A gente está numa fase que a gente joga bem, mas a bola não entra de jeito nenhum. Mas uma hora, uma hora ela vai entrar, a gente vai virar essa chave, a gente vai voltar a sorrir de novo. A pontuar, né? A pontuar. Mas então, Cauã, o futebol tem essas coisas, mas você joga muita bola, você tem que cuidar do caminho, jogar camisa 10, você tem estilo. Mas o Bolsinho está com um time bom, a gente tem um time bom, bem comandado, mas tem dia que não tem nada, não dá nada a ser, né, Cauã? Mas, olha, parabéns pelo grande jogo que você fez. Infelizmente a vitória não veio, mas eles jogaram muita bola. Obrigado. Jorge Paraná para a NetSport, Giro Esportivo. Amigo da NetSport que está o Lucas Voler, dois gols, o artilheiro do dia. Lucas, parabéns pelo grande jogo que você fez, deixando dois gols assim, trazendo o 15 para a vitória, pontuar, é muito importante na tabela, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, galera? É muito importante esses três pontos, a gente veio falando, conversando bastante durante a semana que a gente precisava desses pontos. Precisava pontuar, né? Precisava pontuar de qualquer jeito, era o jogo da vida, assim como todo jogo é uma final, um após o outro. E, graças a Deus, fui curado de novo, com dois gols aí, ajudando a minha equipe. E essa torcida não tem como... Maravilhosa, né? Maravilhosa, aqui é a Piratas. E deixando o recado, para as outras equipes, o 15 vai vir forte. Não, com você, o 15 sempre foi forte. Lua, quantos gols na competição? Com esses dois de hoje, fui para cinco. Olha, rapaz, praticamente eu não sei se você já não é o artilheiro, viu? Vamos ver. Mas, ó, o time do 15 sempre foi um time de camisa, um time que sempre chega, começa a vir mal, tropeça um pouquinho, mas, de repente, ele se firma e vai. E hoje, eu posso estar arrancado, eu acredito assim, né, hoje em você? Viramos a chavinha, agora a gente não vai perder mais para ninguém, não vai faltar raça dentro de campo, a gente vai fazer de tudo para chegar na final, e, se Deus quiser, ser coreado, campeão. Positivo, a Netsport deseja boa sorte, ok? Obrigado, bom dia a todos. Jorge Paraná para o Giro Esportivo Netsport. Grande Jorge Paraná. Rapaz. E o Lucas Roletá, otimista. Qual é a idade dele, a de uma vida? Ah, 22, 23 anos. Veio do futsal, né? Veio do futsal, subiu nas categorias de base do Taubaté Futsal, curiosamente, passou pelas mãos do Luciano Silva, o tio Lu, que é hoje um dos coordenadores ali, né, do sub-17 do Vila São Geraldo. Sim. E ele subiu, veio do futsal, aí depois ele saiu do Taubaté, foi para o Botucatu, teve experiência lá nos Emirados Árabes. Que bacana. Aí voltou, parou com o futsal, preferiu ficar perto da família aqui, mandar um abraço também para o seu Edson, pai dele. E estava em todo o jogo da Vila Aparecida, do Taubaté Futsal, o seu Edson está lá, torcendo. Independente do filho dele jogar ou não, todo jogo ele está lá. E o volê agora está no 15 do Chafariz, prevista forte aí. Não perderemos mais. Não perderemos mais. Bateu no peito, para a alegria da pirata. É. E esse jogo? Bateu no peito e não perco mais. É. 15 vai se recuperando também, já vai conseguindo pontos importantes. Foi para a nono. Foi para a nono. Sete pontos. Sete pontos. Tem um duelo diferenciado no fim de semana contra a equipe da União Operária, mas dentro do campo vai conseguindo encaixar as peças, né? Montou um time. Quando começou o campeonato, as informações que chegavam para a gente de que o 15 montava um time para ser o campeão disparado. Era um time bem montado, um time coeso. E ao longo do começo ali da competição, ali começou a perda. Mas agora parece que se encontrou. Parece que agora vai desenhando os caminhos ali do bom futebol. precisa manter essa regularidade dentro de um campeonato amador. Já tinha feito um bom jogo domingo passado. Exatamente. Precisa manter uma boa regularidade. Essa gangorra de vitória, derrota. Vitória, derrota. Você não consegue manter uma constância dentro do futebol amador. Você precisa fazer ali um equilíbrio dessas forças. Começar a galgar pontos fora de casa também. E, claro, o peso da camisa do 15, dicas de passagem, já está precisando mostrar esse valor muito mais tempo. O Miguel, lembrando que o 15 também tem no banco o Léo, técnico, que é um dos jovens aí. Se não me engano, o técnico mais jovem entre os clubes da primeira divisão. E também é mentor, digamos assim, do projeto do retorno do Três Marias. Olha isso. O Três Marias voltou agora. Colocaram o nome lá todo modernoso, né? 3M, mas é a equipe do bairro, do Três Marias. Voltou e vai a equipe do Três Marias fazer todo aquele processo. Vai se filiar a liga, aí vai pleitear a vaga na terceira e tentar subir. O Léo, que é aí uma dessas jovens promessas, também no banco como técnico, e gostei da entrevista do Volê. Menino tem personalidade. Só não sei se ele já estava informado que o próximo compromisso do 15 é contra o União na estiva. Tem que combinar com o Paulo Miranda. Tem que combinar com os outros. Tem que combinar com o pessoal lá. Mas vamos lá. Eu posso garantir que não tem tanta voleza. Jogo difícil. Inclusive, Miguel, já que nós tocamos nesse assunto, jogo que você acompanha ao vivo pela Netsports e aqui pela TV Câmara Taubaté, no próximo domingo, União Operária e 15 de novembro. Duas camisas tradicionalíssimas da cidade. A partir das 10 horas, você acompanha ao vivo. E agora a gente pode falar, né? Ao vivo é a cores, né? Tem imagem? Ao vivo é a cores e a repercussão de toda a rodada, claro, no Jogo Franco, na segunda-feira, às 17h. Ao vivo, né? 18h. Vai assistir no Jogo Franco. Fiquem tranquilos. Sem dúvida. Agora vamos falar de Unidos do São Gonçalo e Internacional. Vamos ouvir os personagens deste jogo. Salve, salve, rapaz da Netsports. Hoje é Esquina Voz. Estamos aqui no campo do São Gonçalo. Fim de jogo aqui. Vitória do time do Unidos do São Gonçalo. Mas estamos aqui com o Eder Militão, jogador do Internacional. Então, primeiramente, bom dia, meu irmão. Bom, dependente da derrota aí, vocês jogaram bem, com algumas mudanças no segundo tempo aí. Cresceram no jogo, conseguiram fazer dois gols ali, saíram com a derrota, mas é levantar a cabeça, né? Com certeza. É o que você tem falado sobre o jogo aí, sobre essa derrota fora de casa aí, mas é só a metade do campeonato aí. Sim, sim. Nosso time estava sofrendo no segundo tempo, nos outros jogos, a gente estava dando uma caída. Isso aí é ruim pra gente, porque a gente sabe que em primeira divisão não tem jogo fácil, né, cara? E esse jogo, acho que pesa pra gente a derrota, só que o aprendizado, a gente entendeu que tem que ser unido, tem que estar junto e não pode desistir, cara. Então, afinal, isso aí foi muito importante pra gente no seguimento do campeonato. É isso, irmão. Valeu aí. Parabéns, hein? E boa sorte no final do restante do campeonato. E é só a metade, hein, galera. É só a metade do campeonato, tem muito pra jogar ainda. Tem muito jogo grande aí, nos últimos seis dias, passa pra jogar em casa, né? Então, importante vencer. Mas, irmão, valeu aí, brigadão, hein? Bom domingo em ver vocês, hein? Bom restante do campeonato. Que é nóis, tamo junto. Falou, Moisés Pané Esportes. Que é nóis, rapaziada. Sabe, sabe, rapaziada. Na Esportes. Moisés Pané Esportes. Estamos aqui no campo do Gonçalo. Fim de jogo. Vitória do time do Líder. São Gonçalo. Estava aqui com o Marcelo Tânzio, que fez muitos gols dessa grande vitória. Marcelo Tânzio, geralmente, bom dia, meu irmão. Geralmente, pelo gol, pela vitória. Tentei falar dessa grande vitória bem, mas uma vitória importante pro campeonato. Bom dia. Eu acredito que o Líder fez um jogo muito bom. Primeiro tempo, tava controlado. Ficou mais 3x0. Mas eu acredito que o futebol é muito psicológico. Estaracharam um gol lá, um vencedor na partida. E o Nítio foi na raça até o final conseguindo essa vitória que é muito importante cada ponto nesse campeonato. É, campeonato difícil, né? Só jogo difícil, só jogo grande. E dentro de casa, tem que fofoar, tem que ganhar. Então, parabéns pra vitória aí. Valeu, obrigado. Bom domingão aí pra vocês. Bom restante de campeonato pra vocês. Valeu, obrigado. E chegue na liderança, né, Lé? Imagino que tenha sido um jogafo. Tá aí o trabalho do Moisés Henrique falando com o Éder Militão do Internacional e o Marcelo Tanus do Unidos do São Gonçalo. 3x2 Unidos do São Gonçalo. Jogão, não foi, não? Jogão. Teve informação do jogo? Jogão, Miguel. E, lógico, a gente tem que ressaltar o Internacional campeão, atual campeão da segunda divisão e foi pegar simplesmente o atual vice-campeão da primeira e que no confronto, atual líder e no confronto com o Morisco, venceu o Morisco. O Nido São Gonçalo abriu 3x0 e o Inter foi buscar 3x2 e olha se o Nido os cochila ali o Caximbo cai. Porque foi 3x2 na casca, mas o importante é que depois que o árbitro apita o que vale é o que está escrito no placar, então 3 pontos para o Nido São Gonçalo que mantém, como você mesmo disse aí, deu, o Nido é o único time que conseguiu dar uma espichadinha aí. É, mas são 5 vitórias e apenas uma derrota. Exatamente. Não conhece empate. Não conhece empate, né? 15 pontos, líder absoluto, isolado, distanciando um pouco do Ipanema que tem 12, meu padre Alexandre. Jogão, não foi? 3x2, 3x0, acha que vamos administrar, daqui a pouco a outra equipe é aguerrida. A bolinha de lado, o dinizismo não funciona nem no Amador. De jeito nenhum. O Thanos que deu entrevista aí para o nosso querido Moisés Henrique, ele que é um daqueles que era do Nido Operária e que se transferiu para a equipe do Nido São Gonçalo, reforçando o ataque da equipe do Nido São Gonçalo, que vai fazendo bons jogos dentro de casa, principalmente, como vocês mesmos disseram, não conhecem empate. A única derrota que ele tem, adivinhe, União Operária. Então, assim, vocês veem o nível do campeonato. É muito difícil mesmo esse campeonato Amador da cidade de Taubaté. Betinho tem o time nas mãos, tem o meio de campo que eu volto a dizer, é batendo na tecla várias vezes. Tem grandes chances de ser os três jogadores de meio de campo serem aí da seleção do campeonato. Lucas, Rian, Richard e Bruno. Tem grandes condições de ser. São jogadores a serem destacados, jogadores jovens que podem até alguns deles serem utilizados no esporte do Clube Taubaté. Por que não? O Lucas Rian, por exemplo, tem 23 anos. É um menino voando em campo. Volto a dizer, eu me encanto muito pelo futebol dele, como outros vários aí pela cidade, mas o destaque positivo pra esse jogador do técnico Betinho, jogadores ali que vão fazendo o seu bom papel e não é à toa que o Nido São Gonçalo tá na ponta. Fica devendo um pouquinho a equipe do Internacional que vai se recuperando, mas vem de uma derrota agora aí diante do líder. Vamos passar limpo? Pode falar. Não, só ia tocar uma nota só de corneto aqui. O Cardoso falou a Taubaté aproveitar. Não, não vai aproveitar, Cardoso. É mais fácil pro Taubaté... Eu não vou citar nomes. Quem sabe hoje, mas na semana que vem, se o pessoal pedir muito aí nas redes sociais da TV Câmara, eu cito, dou nome aos bois, é mais fácil trazer certos jogadores que vinham passear em Taubaté, receber o salário, 10 e faixa, mas jogar... Aproveitar os bons talentos que nós temos no futebol amador, infelizmente. É mais fácil jogar dinheiro fora com jogador em fim de carreira do que pegar essa garotada. Infelizmente. Lá atrás, quando o jogo franco era de rádio, nós tivemos bons debates com relação a isso, sobre aproveitamento do jogador amador no profissional. É um debate bom. É um debate bom. Tem os prós, tem os contras e é um debate interessante. Olha na molecada. Para ser justo, Jamur, técnico do sub-20 do Taubaté, já marcou dois amistosos contra o Juventus do Emerson Roco, que é o atual campeão do sub-20. Sim, sim. Já marcou dois amistosos e daram uma olhada. O atleta é melhor. Sem dúvida. Ah, sim. É que hoje, infelizmente... Porque você pode fazê-lo um atleta. Sim, mas é que sabe qual é o problema, Miguel? É que hoje, infelizmente, o Taubaté só tem o sub-20. Todas as outras categorias começaram... Uma pena. Lamentável. Porque tinha sub-10, sub-17, tinha equipes ótimas que o Arley montou, e muito bem montado. Eu não sei por que que o Arley não está, mas não está o Taubaté. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Como conhecedor profundo, vamos passar ali para a próxima rodada? Vamos, vamos agora. Vou usar a colinha agora também para ficar mais fácil. Está aqui, ó. Vila São José e Unidos do São Gonçalo. Que jogo esse lá no campo do Parque Paduã, hein? Amaury e Fonseca Braga recebendo um grande duelo. Campo do Parque São Luís, Parque São Luís e Internacional, nosso querido Silvinho. Jaraguá recebe Água Quente e Ipanema, hein? Que duelo é esse? É difícil falar sobre o Zé. Não tem jogo ruim aqui, hein? Não tem jogo ruim, ó. Não tem jogo ruim. Campo do Jardim Murisco recebe Murisco e Vila São Geraldo. Gente, só o clássico dali da região ali, meu Deus do céu. Atlético Bonfim e Atlético Secap. Jogo lá na Arena Corim, no campo Bonfim, clássico daquela região. E União Operária e 15 do Chafariz, jogo no campo do União Operária. Todos os jogos marcados para o próximo domingo, 10 horas, a gente sabe que nunca começa no horário certo, né? Mas está marcado previamente para as 10 horas. Escolha o seu jogo e acompanha a gente aí nas transmissões da Netsports com a TV Câmara, que eu tenho certeza... A TV Câmara faz, junto com a Netsports, União e 15. União e 15. União e 15. 10 da matina, 10 da manhã. 10 da matina, lembrando que todas as partidas são antecedidas pelos jogos do juvenil das mesmas equipes. Começam marcados para começar às 10 para as 8 da manhã. Ok. Temos a classificação? Temos a classificação, será? Temos. Está na tela. Alexandre Cardoso, Edney Rovida. Eis a classificação, São Gonçalo disparado. Destaques aí, ó. Não é bem o termo, né? Mas com 15 pontos, 5 vitórias e uma derrota apenas. Ipanema na segunda colocação com 12. Tem o Vila São Geraldo com 10 na terceira. A parte de São Luís, quarto colocado com 9. E aí vem Vila São José, 8. União Operária, 8. E Internacional, 8 na sétima colocação. Fechando aqui a área de classificação, Murisco com 7. Mas também com 7 na nona, o 15 de novembro do Chafariz. Com 6, o Atlético Bonfim. Com 6, também Água Quente. Com 5, o Atlético Secap. Nada definido, muito pelo contrário. É a emoção que vamos ter até o término das rodadas. A palavra final e as considerações finais do meu amigo Alexandre Cardoso. Bacana demais, meu caro Miguel Cáter e amigos que estão acompanhando aí o Jogo Franco. Essa evolução dos times que estavam ali no meio da tabela. vitória do Parque São Luís, terceira consecutiva, recuperação na tabela de classificação. Estou gostando muito desse campeonato, Amador. Não arrisco, vou ficar em cima do muro, bem em cima do muro. Não tem como apostar em ninguém nesse campeonato. Todo mundo tem chance ainda e quem ganha com isso é você que acompanha as transmissões da TV Câmara passando junto com a NetSports. Isso é muito importante, gente. Agora você tem um canal aberto pra você no canal aberto. Um canal aberto no canal aberto. É o 4.2 da TV Câmara transmitindo o Futebol Amador pra você ao vivo junto com a NetSports. Suas considerações, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Fale aos nossos amigos telespectadores. Olha, esse campeonato é sem sombra de dúvida um dos mais disputados do Amador de Taubaté em todos os tempos, em mais de 80 anos de história que tem a Liga de Futebol Amador de Taubaté. Tenho certeza que antes das duas últimas rodadas nós ainda teremos muita coisa aberta, decisão. Imagino que faltando duas rodadas pra acabar a primeira fase, talvez nós tenhamos um ou dois times já garantidos na próxima fase e olha que eu coloquei um talvez aí. Rebaixamento vai estar em aberto, muito provavelmente ele se decida nas duas últimas rodadas apenas, então são cinco rodadas que virão aí. Sem interromper, eu acho que todos vão estar no mesmo salão. Ou é pra classificar ou é pra não cair. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Pelo toque do tambor vai ter emoção mesmo até a última rodada. Sem dúvida nenhuma. Se você olhar essa classificação, tem muito time que tá lá em cima e tá surpreendendo, muito time que está lá embaixo e não merecia estar lá embaixo. os emergentes, vamos colocar assim, os que chegaram da segunda divisão estão mostrando muito futebol e não necessariamente esse futebol se reflete nos números, né? Porque o futebol... E isso é muito legal. O futebol é caprichoso demais, Chegar da segunda divisão e fazer um campeonato digno de elogios. Exatamente. Ninguém dos quatro clubes que acabaram chegando da segunda pra primeira, né? Teve dois acessos no campo e dois por desistência. Nenhum deles tá fazendo feio. Isso é importante. Então, como você falou, Miguel, não só nessa próxima rodada, mas nenhuma das rodadas tá tendo jogo feio, tá tendo jogo ruim de assistir. Todo jogo é bacana. Nem sempre o placar é tão elástico. A gente tá dando sorte aqui pela TV. Os dois jogos que nós fizemos foram oito gols. Muito bom. Mas os jogos continuam sensacionais, Miguel. E, é claro, boa tarde, obrigado por estar mais uma vez aqui no Jogo Franco, na sua companhia, na companhia do Cardoso. Sempre um prazer e até segunda que vem estar aqui, se Deus quiser. Muito bom. Jogo Franco vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Alexandre Cardoso, muito obrigado. Ouvido, muito obrigado. A todos que participaram das entrevistas, das filmagens, enfim, essa equipe maravilhosa da Netsports que traz a você o futebol amador. Nós voltamos na segunda que vem, repercutindo a sétima rodada do Amador. Grande abraço.